Fala rapaziada, quando surgem, sejam bem-vindos a mais um Café Albiverde, eu vou colocar o banner que é de costume, tá? Inclusive vai ter uma alteração aqui, vocês vão entender no banner tradicional, que a gente colocou na última entrevista com o Fragoso, todo dia 7h45 da manhã, mas eu quero reforçar essa questão do inscreva-se, tá? Tá chegando uma galera nova no canal e não necessariamente essa galera tá se inscrevendo no canal. Ou seja, a gente ainda continua com uma média de 50%, 55% dos assinantes do canal, dos espectadores do canal que não são assinantes. E pra você se inscrever, eu sei que muita gente já sabe disso, mas tem muitos usuários novos no YouTube, o YouTube não é pago, você não precisa pagar pra se inscrever em um canal. No entanto, a gente tem uma atualização interessante chamada YouTube Premium. Caso você utilize esse YouTube Premium, você consegue um mês de seja membro grátis. Neste canal, a gente vai ativar o seja membro durante essa semana, então fica de olho também nessa atualização. Temos algumas notícias pra trazer pra vocês. A primeira que eu quero começar aqui é sobre o Getafe Daverson, tá? Que o Getafe pediu aí uma prorrogação, ele pediu pro Palmeiras um tempo maior do empréstimo. É totalmente, talvez, compreensível, porque não é somente os clubes brasileiros que vão passar por um período de dificuldade financeira. Acredito que os clubes também, o Getafe não é um clube top da Espanha. Acredito que algum outro clube da Premier League passa por uma dificuldade ou outra. E essa é a realidade do Mundo da Bola. Veja essa notícia como boa notícia, você pode encontrar essa notícia nos principais portais e no GE, tá? Essa tirinha que vocês estão vendo aí é do GE, beleza? Então você consegue achar no GE. Ontem foi um dia muito legal, tá? Pra mim, eu falo ontem porque vocês sabem que eu gravo sempre esses arquivos de noite e na madrugada, ou muito próximo das 7h45 da manhã. Ontem eu entrevistei o Rodrigo Fragoso, que era um pedido antigo, tá? Muito antigo do canal. A gente vai falar a respeito do que foi essa entrevista, que pra mim foi uma das melhores do canal, pelo desenvolvimento da entrevista por um todo, no decorrer desse programa. E aí, antes da gente ir pra essa entrevista, o Paulo e a mídia palmeirense por um todo, eu queria parabenizar porque tivemos um período ali de entender o que estávamos passando, mas a grande maioria das pessoas que comandam o canal estão conseguindo fazer algumas situações interessantes. O Zé levou o Mauro Betting, o Paulo agora acabou de entrevistar o Thiago Gentil e o Paulo tem várias entrevistas no canal dele. Ele me autorizou a pegar um trecho da entrevista do Thiago Gentil e eu queria colocar pra vocês antes de falar a respeito do Thiago Gentil. Se liga aí. É isso de alegria do que tristeza, né? Eu cheguei no Palmeiras, eu tinha 14 anos, né? Fiz a base e tudo. E como qualquer garoto que sonha chegar no profissional, eu com 17, eu já estava estreando no profissional. Então as coisas aconteceram bem rápido pra mim, né? A gente ganhou alguns títulos na base do Palmeiras e logo depois, com 17 anos, eu estrei no profissional. Foi o Filipão que me subiu. E eu tive a oportunidade de conviver com aqueles caras sensacionais, aquele time que ganhou a Libertadores de 99, consegui a Copa do Brasil, o Mercosul. Então foi um time, é um time maço, né? Tinha o Filipão como grande representante desse time, mas o que fica marcado é o aprendizado, né? Jogadores espetaculares naquela época. O Palmeiras tinha um poder financeiro muito grande também, tinha grandes contratações, veio jogador de vários lugares, jogadores importantes. E logo depois disso daí, eu tive a oportunidade de... Lógico, a gente já era muito jovem, né? Saindo, subindo e entrando aos poucos, tal. E já mais na frente, ali na Libertador 99, foi quando aconteceu a minha primeira lesão, né? Eu tive uma lesão de cruzado no ano da Libertadores, onde me tirou oito meses, né? Dos campos. E aí foi a época, foi... Acho que a melhor época, a maior época do Palmeiras, né? Quando ganhou a Libertadores. E conviver com esses caras foi sensacional. Um, de falar de todos, assim, era um grupo muito bom, cara. Futebol pro Thiago nunca faltou, tá? Eu acho que o Thiago era um jogador que conseguia mudar o jeito do Palmeiras jogar. Era um jogador que merecia ter chegado, ter conquistado um pouco mais no futebol. E eu achei muito interessante a entrevista por um todo. O Paulo já havia dito o que ia fazer. Fez pelo Instagram, porque o Thiago achou mais fácil. Mas, quem sabe a gente não escuta o que foi a carreira do Thiago Gentil aqui no Não Importa o Que Digam em breve, beleza? Então fica de olho, não esquece aí de sempre estar olhando as notificações do canal. Tem a forma certa, que eu ensinei no vídeo de ontem. Quem puder, assista no final desse vídeo. Eu ensino novamente. Agora eu queria dar, Gabi. Eu queria saber de você. É o seguinte. Você assistiu a entrevista e tiveram vários pontos interessantes com o Rodrigo. Teve algum ponto que te chamou mais atenção que você queria falar ou fazer um contraponto? Oi, galera. Bom dia ou boa tarde, enfim. Então, achei vários pontos interessantes, na verdade. O que eu acho que mais chamou atenção é que ele traz uma visão diferente de muita coisa, pelo menos para mim. Ele que está vivendo ali, constantemente. Então, ele assiste aquilo ao vivo. Ele assiste o campo de uma forma que a gente não está vendo. Ele tem contato com jogadores que a gente não tem. Então, ele consegue ter uma visão bem ampla de muita coisa. E, às vezes, a gente tem uma visão meio distorcida. Posso dizer, por exemplo, por mim. Ele trouxe, por exemplo, a questão do meio de campo do Palmeiras. Quando ele cita que o Dudu mesmo disse que não é meio de campo. Obviamente, isso todo mundo sabe. Mas, quando ele foi colocado nessa posição, todo mundo achou ruim. Enfim, porque realmente o Dudu não rende tanto por este lado. Pelo meio, ele rende pelo lado. Enfim, ele disse que, na verdade, o Palmeiras não tem, de fato, um meia. Que, na verdade, todos ali fazem um pouquinho dessa função meio que se revezando. Eu achei isso muito interessante porque, de fato, não era algo que eu já tinha parado para pensar. E também não é algo que a gente vai ouvir, que vai ser dito isso porque, de fato, não vai nem pegar bem. Então, esse foi um ponto que eu achei bem interessante. Ele também falou dos treinadores, alguns que passaram por aqui. Por exemplo, o Cuca, o Felipão e o próprio Luxemburgo. E ele deu uma visão para a gente bem bacana no sentido de que o Palmeiras não tinha, de fato, um motivo atual para chamar esses técnicos, para comandar o Palmeiras. Então, o Palmeiras vai muito pela questão histórica. Tudo que esse treinador já fez pelo clube. E isso tem a ver, como o Fernando mesmo a gente conversou, com uma questão mais política até. E, sei lá, eu acho que passa uma certa segurança, de alguma forma. Porque acho que conforta saber que eles já foram muito vencedores aqui, por exemplo. E isso pode se repetir. Então, acho que é uma fuga, sabe? No momento que o Palmeiras está um pouco sem esperança, vamos dizer assim. Então, deposita tudo nesses caras que já foram muito grandes aqui. E eu achei um ponto bem interessante que ele abordou também. Enfim, a entrevista no todo foi muito produtiva, muito rica. Ele entende muito do que ele fala. E eu acho que é uma pessoa, para o momento atual, que traz muita coisa relevante, sabe? Porque ele vive o futebol hoje. Então, ele entende o que acontece hoje, principalmente com o Palmeiras, por ele ser setorista. Então, vale muito a pena assistir essa entrevista. Porque foi ótimo, excelente. E, galera, é o seguinte. Foi uma das melhores entrevistas. Eu tenho dito isso a cada entrevista. Porque, de fato, eu tenho me surpreendido com cada convidado. Foi assim com o Toninho Cecílio. Foi agora com o Fragoso. Enfim, acredito que a gente vai conseguir ir atendendo as expectativas com o passar do tempo. Nessa questão política, o que eu queria saber a opinião de você, que está aqui no chat, é o seguinte. Eu vou colocar um contraponto. Não é nem um contraponto. É só estender um pouquinho a linha de raciocínio. Eu vejo pela seguinte forma. O Rodrigo, é claro, ele deu a opinião dele. E, claro, que de uma maneira na qual ele pode falar. E eu também tenho como ir um pouquinho além, certo? Indo um pouquinho além, na gestão Maurício Gagliotti, tanto a contratação do Felipão, me parece muito romântico pensar que o Palmeiras pensa nas suas essências. Mas, de fato, não pensa. Porque, senão, não teria jogado ou mandado embora da maneira que mandou o Felipão. Não teria, talvez, não teria, talvez, contratado o Felipão. E, nisso, o Fragoso foi bem claro. Muito claro, pelo menos no meu ponto de vista. E faz a gente pensar. Na contratação do Luxemburgo, me parece outra vez uma maneira de salvar ano político. Por quê? Porque o Luxemburgo chega no Palmeiras por conta de um pedido interno de conselheiros. Então, tem parte do conselho que via, assim, com bons olhos o Luxemburgo. E como a maneira com que a negociação com o São Paulo correu, a gente entende que o Palmeiras ficou sem saída. E aí apelou para trazer o Luxemburgo. Então, ele falou a respeito disso também. Se liga aí. do Flamengo, abaixo do Palmeiras, e colocou ele no mesmo patamar. Tinha ótimos jogadores do Santos? Tinha. Mas jogava de um jeito que muita gente se assustou. Falou, opa, peraí. O jeito como esse time está jogando é diferente. O jeito como esse time está jogando empolga o torcedor. Por quê? Porque é a massa. Porque tem intensidade. Porque é um time de força. E isso chamou a atenção no Palmeiras. É um time que ataca o tempo todo. O Wanderlei Luxemburgo, ele só não tem, nessa década, grandes conquistas, como, além de tudo, estava trabalhando em uma equipe com pouco material humano para atacar, e que ele obteve o resultado jogando de uma forma que o Palmeiras queria se desfazer, que é a forma de jogar buscando contra-ataque. Então, o Luxemburgo, ele não teve, digamos assim, o mérito anual do trabalho dele no Vasco para ser chamado para um projeto de campeão mundial. O Palmeiras não quer ser campeão brasileiro. O Palmeiras não quer ser campeão da Libertadores. O Palmeiras quer ser campeão mundial. Então, pessoal, não sei qual a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo, que é importantíssimo a gente ter no comentário de vocês o termômetro da opinião ou do que vocês realmente pensam. Se não assistiu a entrevista, tire um tempinho, eu tenho certeza que você vai gostar, porque foram vários pontos abordados, tá? Desde Luxemburgo, Rony, até mesmo se o Palmeiras precisa ou não precisa de um centroavante. Então, é interessante que vocês assistam lá, deixem uma opinião, e isso faz com que a gente continue trazendo. Agora a gente vai falar da Comebol. Está aparecendo para vocês uma breve imagem da Comebol. e o Henrique vai falar um pouquinho a respeito das novas diretrizes ou novos conjuntos de regras, ou novas determinações. Enfim, como o Henrique quiser explicar aí para vocês, porque é ele que está à parte disso. Henrique, sobre o conjunto de regras, diretrizes, etc e tal. Fala um pouquinho para o pessoal. Acho que vale a pena a gente trazer esse assunto à tona aqui, beleza? Beleza. Primeiramente, bom dia aí para o pessoal que está assistindo. Boa tarde, boa noite, dependente da hora que você estiver assistindo. Obrigado por nos acompanhar. E esse novo conjunto de regras da Comebol consistem em proibições para evitar o problema. Proibições para evitar a contaminação, para evitar certos problemas. Elas constituem, primeiramente, máscaras para comissão técnica e banco de reservas. Todos do banco de reservas têm que usar máscaras. Todos os jogadores e a comissão técnica, por exemplo, estão proibidos de beijar a bola. Por exemplo, para bater um pênalti, tem jogador que tem o seu ritual de beijar a bola. Proibido. Vai tomar cartão para fazer isso. Antes dos jogos, todas as pessoas da comissão técnica e dos jogadores vão ter que passar por medição de temperatura para ver se estão com febre. A quarta medida é que todos os jogadores vão ter que ter cada um sua garrafa individual. Não vão poder fazer aquilo de dividir garrafa, igual acontece hoje em dia. É proibido agora também trocar a camisa ou dar qualquer presente para o cara do seu próprio time ou do time adversário. Depois você vai ter a questão de... É proibido também você dar uma entrevista em campo ou na coletiva sem você usar máscara ou um protetor facial. Ou seja, você vai ser punido caso você dê uma entrevista. Então todas essas questões envolvendo a coembol resultam em expulsão, dependendo da gravidade, em multas. Outra das medidas que eu não falei, que eu acabei de me recordar, foi da questão de... Durante o jogo, ninguém vai poder suar o nariz, nem cuspir no campo. Ninguém vai poder suar o nariz, nem cuspir no campo durante e antes da partida também. A partir do momento que eles entrarem no estágio, não podem mais. É o controle que a coembol quer fazer pra evitar riscos. Mas ainda lembrando, galera, que não tem previsão pra retorno dos jogos. Tá todas as medidas sendo tomadas pra um possível retorno. Não podemos falar que vai retornar, tipo, dia 16 de junho, por exemplo. A gente não pode prever. Então é só uma base do novo futebol que vamos ter que viver, como já tá acontecendo agora, nesse sábado, com o retorno da Bundesliga. Vamos contar um pouquinho pro pessoal da nossa ação social, aproveitando? Então, rapaziada, é o seguinte. O que eu posso atualizar pra vocês, tá? Deve ter live quinta e sexta. Eu vou tentar fazer nos dois dias. E a gente vai... Vamos materializar. Já fizemos a de Mogi, certo? A de Mogi, quem comprou tudo e não tem a ver com aquelas lives que vocês assistiram, é uma outra, foi a Sheila. E aí ela filmou, materializou um pouquinho. Se liga. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Acabei de sair do mercado, tá? A gente já fez as compras dos alimentos. Tô passando aqui pra agradecer o Fernando, do Insta Verde, os seguidores dele. E ó, avante palestra, todos juntos venceremos. E agora, pessoal, a gente vai fazer a nossa. Que é a nossa aqui do Não Importa o que digam, do Insta Verde TV. Acredito que a gente vai fazer as entregas entre segunda e terça-feira. Então, fica de olho no canal, porque a gente vai ter um conjunto de vídeos que vai, acredito que, fazer muita gente pensar. Vai trazer uma situação interessante pra debate, que eu acho que é o propósito, tá? Então, assistam. A gente vai tá fazendo. Sobre as lives lá no canal, lembrando que a campanha, ela encerra dia 15. Passa na descrição, caso você queira ainda ajudar, porque dá tempo. Mas ela encerra no dia 15. Hoje, se eu não me engano, já estamos no dia 14. É isso mesmo. Então, ela encerra amanhã, sexta-feira. Tá bom? Então, eu agradeço, tá? Agradeço a Gabi, agradeço o Henrique. Agradeço você, inclusive, por ter chegado até aqui, em mais um final de vídeo. Se você chegou até o final do vídeo, comenta assim. Eu cheguei até o final do vídeo. Eu tô printando todos esses comentários a partir de hoje. E a gente vai fazer uma surpresa. Vai trazer uma surpresa pra você que assiste os vídeos até o final. Beleza? Então, manda um recadinho aí pro Henrique, pra Gabi, pro pessoal do Não Importa o Que Diga. Vocês devem estar sentindo falta do programa por um todo. Mas a gente vai estar sempre trazendo o Não Importa o Que Diga quando tiver pauta relevante. Quando não tiver pauta relevante, a gente não traz. E aí, agora, eu vou fazer um corte pra vocês, ensinando como você usa o seu celular como controle remoto aqui pro canal, certo? Não espere notificação. Você consegue buscar o conteúdo a hora que você quiser. Se liga aí, tamo junto. Deixa um like. Até a próxima. Valeu. Não espere notificação. Aqui é o seu controle remoto, literalmente. Você vai clicar na aba inscrições. Clicou na aba inscrições? Você vai escolher o seu canal. Por exemplo, eu vou colocar o canal Não Importa o Que Diga, que é este canal aqui. Você vai achar o nosso último vídeo publicado. Inclusive, o nosso último vídeo publicado é do Queline, chamando o Felipe Melo de Massafogo.